Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. O Dr. Tiago Petit Cunha, que aconselha a Presidência da República nestas áreas. Terá que haver também aqui uma curtíssima introdução para saudar o Sr. Presidente pelo magnífico ato de soberania que foi ir às selvagens, que foi absolutamente importante, foi de facto incontornável, tinha que ser feito e ele fê-lo com uma naturalidade que provavelmente fará história. Dentro dessa área e conscientes de um aspecto que não pode haver, dada a nossa dimensão atual e seguramente dimensão futura também, não pode haver uma política europeia de desenvolvimento das zonas atlânticas sem a participação de Portugal, descreva-nos aquilo que o Sr. vai aconselhando que seja feito. Muito obrigado, é uma pergunta difícil. Eu acho que diria, em primeiro lugar, temos de pensar qual é sempre o fim último de toda a nossa ação, de todo este revivalismo dos oceanos, este Ocean Revival que existe em Portugal, para compreendermos porque é que o fazemos. E acho que o objetivo último é melhorar o desenvolvimento sustentável do nosso país. O nosso país necessita muitíssimo de criar novas fontes de riqueza, de criar novos postos de trabalho e, portanto, proporcionar aos residentes uma forma de estar mais realizada, mais equilibrada. O Oceano é, para Portugal hoje, ao fim de 10 anos de reflexões, de relatórios, de planos estratégicos, um ativo estratégico nacional. Não o era há 10 anos atrás, era um não-assunto. Portanto, houve uma evolução, que é fundamental conseguir-se nos próximos anos, e podemos falar que os próximos anos são 2014-2020, porque não há dúvida nenhuma que o período financeiro que vem agora poderá ser uma mola determinante para operar essa mudança, é passar de um mar que é um ativo estratégico a um mar que é um ativo económico. E, portanto, emprego e financiamento são as duas áreas fundamentais nesta matéria. Mesmo para Bruxelas, como para Lisboa. Para Bruxelas, porque fala em 7 milhões de empregos a criar até 2020. E aí é fundamental compreender, não apenas que há novos usos e recursos do mar que têm de ser apoiados, como a biotecnologia, bem entendido, como as energias renováveis offshore, bem entendido, como o turismo, todas elas referidas na Estratégia do Crescimento Azul e na Declaração de Lima Sol, mas que é fundamental também compreender que a Europa não conseguirá ter um cluster do mar forte se não tiver transportes marítimos fortes e construção naval forte. Por vezes há uma certa tendência de pensar que nós podemos abdicar da construção naval na Europa, e isso é um erro. Desde logo a questão dos transportes marítimos é fundamental, principalmente os transportes marítimos de curta distância, intra-europeus, porque conseguir fazer progressos nessa área, que é uma área em que os progressos têm sido lentos, afirmo-o e reconheço, é uma forma de permitir, de alguma maneira também, servir não apenas as políticas industriais da construção naval, que beneficiaria, e noto-se, por exemplo, que a frota europeia de transporte de curta distância é uma frota que está hoje em dia obsoleta, com navios de mais de 25 anos, onde, portanto, haveria necessidade de renovar. E, portanto, uma política deste tipo não apenas seria fundamental para a geração de emprego, na área dos transportes marítimos, dos portos, da construção naval, que são áreas nucleares de qualquer cluster do mar em qualquer lugar do mundo, como poderiam também servir as políticas do ambiente, as políticas de energia e as políticas das alterações climáticas. Porque são políticas que criariam navios mais limpos e logo mais amigos do ambiente. Transportar as mercadorias por mar é também mais amigo do ambiente do que as transportar por terra, porque transportam mais toneladas com menos combustível. Era também para a política da energia, pela eficiência energética que isso traduz, e, portanto, também para as alterações climáticas, pela redução das emissões de carbono que isso produziria. Portanto, ter os olhos neste próximo período de sete anos nestas áreas parece-me sempre fundamental. Portugal tem outras preocupações. Nós temos preocupações muito básicas, que é, eu costumo sempre dizer, uma primeira preocupação que é fundamental é a questão da inovação. Nós investimos muitíssimo nos últimos anos em investimento, investimos imenso em investigação e desenvolvimento. Portanto, conseguimos ultrapassar uma posição desfavorável que tínhamos na média europeia nessa matéria, mas não conseguimos neste período transformar esse conhecimento em produtos e em serviços de mercado. E é este o grande desafio que na área da economia do mar e da economia azul nós enfrentamos também neste próximo período. Portanto, esta questão da inovação era fundamental. A questão da internacionalização da economia do mar é outra questão fundamental para Portugal, conseguir atrair mais investidores estrangeiros, que trazem também know-how, que é muito importante, e conseguir vender mais para fora e investir mais fora também. Finalmente, a questão da ordenação do território, do ordenamento do território, a questão da governação integrada dos oceanos. Nós temos falado há uns anos a esta parte, na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália, que foi o primeiro país que surgiu com uma política integrada para o mar numa governação integrada, mas os desafios dessa governação são tão formidáveis que nós ainda não conseguimos chegar a esse patamar. E, portanto, toda esta questão do ordenamento do território e de uma visão integrada do oceano seria fundamental para Portugal. Mas ainda depois queria, para não monopolizar mais o tempo, falar mais sobre a questão do financiamento, portanto, dos fundos que estarão ao serviço desta transformação das nossas sociedades europeias. E iremos seguramente lá, porque...